Oi criaturinhas, aqui é a Larissa e hoje eu vou ensinar pra você como desenhar um ursinho com coroa Então aqui eu vou precisar de 4 tintas para tecido, 1 pincel fininho e 1 boleador Vou iniciar o desenho usando o pincel fininho e uma tinta preta fazendo o contorno de 2 orelhinhas fechando no centro Com o boleador vou fazer 2 bolinhas pretas que serão os olhos e 2 bolinhas bem grandes, rosa bebê que é a cor de dentro dessas orelhas Agora eu vou fazer uma bolinha no formato oval que é a boquinha do urso Agora eu vou fazer o nariz e os risquinhos dando formato nesse rostinho do urso que é a boquinha Para finalizar o desenho vou fazer uma coroa entre as orelhinhas do urso Então são 2 riscos e 3 riscos pontudos dando formato nessa coroa Com o boleador vou fazer 3 bolinhas pequenas em cima da coroa Vou preencher a coroa e as 3 bolinhas em cima com tinta dourada Prontinho! Agora você sabe como desenhar um ursinho com coroa? Conta pra mim o que você achou dessa gracinha deixando seu recado aqui embaixo nos comentários Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal Lembrando que toda semana tem vídeo novo Aproveite também para conhecer as minhas outras redes sociais Até o próximo vídeo! Tchau!